Olá Legião do Medo, nesse top 5 iremos falar sobre 5 fotos que não possuem explicações, fotos que demonstram coisas bizarras e não foram modificadas, espero que gostem. Quinto lugar, no quinto lugar temos a chacina de Reinterkaif, em 1922 da Alemanha, 6 pessoas foram assassinadas nessa fazenda, esse caso chocou a Alemanha pela seguinte coisa, foi um assassinato brutal, mas nunca descobriram quem foi o motivo da morte, a empregada que havia trabalhado 6 meses naquela casa, rezava que essa casa era mal assombrada, ninguém foi visto e não teria como a pessoa ter matado todos os familiares depois ser matado, e o pior disso tudo, é que ninguém sabe também a causa da morte, é um dos casos mais bizarros e desconhecidos, e de assassinato que as pessoas não sabem o motivo da morte, a razão aparente ou até mesmo o porquê dos assassinatos. Quarto lugar, no quarto lugar temos o misterioso Viajante do Tempo, em 1941 no Canadá, um rapaz com uma vestimenta totalmente moderna, e o pior disso, uma câmera DSLR que era muito avançada para esta época, este homem estava lá, de óculos escuro e camiseta estampada. O bizarro disso tudo, é que essa foto é real, e as pessoas afirmam que ele é o primeiro viajante do tempo, terceiro lugar, depois dos atentados de World Trade Center, que foi um dos casos de terrorismo mais conhecidos no mundo todo, podemos ver uma mulher em uma das fotografias na Torre Sul, logo após o avião ter se chocado com o prédio, o nome da mulher é Edna Clinton, e muitas pessoas falam que ela foi uma sobrevivente, porém as pessoas não conseguiram achá-la, e ela desapareceu depois dessa foto. Então me explica, como ela teria sobrevivido a esse choque, sendo que todas as pessoas nesse andar morreram? Bizarro, não é? Segundo lugar, agora vem o Mindfuck genial. Na órbita do nosso planeta existe um objeto escuro de 13 mil anos atrás, sua origem e proposta é uma incógnita. O objeto é chamado de Black Knight. Acredita-se que o tal satélite misterioso foi colocado na órbita do nosso planeta. Agora, o que é isso? E quem colocou, ninguém sabe. Sabe-se apenas que há 60 anos atrás, nós seres humanos conseguimos adquirir uma tecnologia necessária para lançar um objeto feito a um homem pelo espaço. Nikola Tesla, quando teve sinais de rádio, supostamente teria interceptado os sinais desse objeto. Olha que travamente genial. Nós temos um satélite que não foi o ser humano que colocou e que tem data de 13 mil anos atrás. Complexo, não? Primeiro lugar, a foto de um fantasma. Sim, mais uma daquelas fotos de fantasma que todo mundo pensa que é mentira, mas dessa vez não. Era a foto de uma garotinha segurando um rabalhete de flores. Podemos ver um fantasma com uma roupa de astronauta. O mais bizarro de tudo isso é que essa foto foi levada para diversos especialistas e foi comprovado que não há nenhum tipo de modificação. E o mais bizarro de tudo isso é que essa foto é conhecida no mundo todo como a foto do astronauta delta de Sol Wayne. E você, gostou desse top 5? Se inscreva no canal, compartilhe, me siga nas redes sociais e tenha uma ótima noite, minhas crianças.